A dificuldade de encontrar um lar para quem já tem mais anos de vida também é uma realidade entre os cães. Incomodado com essa situação, o artista de Uberlândia usou o talento para incentivar quem pensa em ter um cachorro em casa. Não se assuste, esta é apenas uma forma de chamar a atenção. Parece braveza, mas na verdade eles querem mesmo é aquecer os corações de uma nova família. Duda, Jorge, Condessa, Frida. São só alguns dos moradores da Associação Protetora dos Animais de Uberlândia. Na cidade já são cerca de 30 mil deles abandonados nas ruas. Esses aqui são os animais que a APA consegue atender. Cada um deles custa em média R$ 80,00 por mês. E todos... É a catuaba, ela nasceu aqui na APA há cerca de dois anos. É super dócil e até agora não teve a chance de encontrar uma família. As pessoas têm preconceito e não querem adotar animais adultos. Hoje a proporção são 200 filhotes adotados para cada um adulto. Não está falando em 0,5% de adoção de adultos. E hoje, infelizmente, no país, na cidade, tem muito mais adultos precisando de adoção. Os filhotes geralmente são abandonados, a gente fica triste, mas acha-se lar para os filhotes. Os adultos realmente ficam abandonados e ninguém quer adulto. A gente tenta promover feira específica de adultos, mostrar a vantagem de ter um adulto em casa, que já tem a sua índole, que já sabe o tamanho, a conduta do animal. A gente faz adoções especiais de adultos. Aqui na APA são cerca de 430 animais entre cães e gatos. Quando a gente vem para cá e se aproxima deles, a gente percebe o que? Olhar de carência, como eles querem atenção. Olha só, eles disputam a nossa atenção. Só que nem todo mundo consegue vir para cá para observar isso. Aí um artista de Uberlândia resolveu levar esses olhares tristes, pedindo um carinho, pedindo amor, para outros pontos da cidade e tentar com que esses cães consigam lar. Com o spray nas mãos, talento e criatividade, muros viraram murais. O resultado? Como não reparar neste olhar? A minha forma de tratar desse assunto, de falar com a sociedade, é de fazer um trabalho como esse. É chamar a atenção de uma forma bonita, de uma forma diferente. Nem sempre é preciso parar o carro para admirar o trabalho. E a mudança na paisagem urbana não é a única que o artista quer promover. Eu gosto de trabalhar bem o olhar deles para expressar todo esse sofrimento, essa dor que os animais passam e muitas pessoas não veem. Tem 45 dias que Tchutchucão ganhou um lar. Morava na rua até que escolheu uma família, a de seu Oliveira. Nós alimentávamos ele com carinho e, num dia de muita chuva, nós levamos as toalhas dele, que sempre trocávamos, e ele seguiu a minha esposa até a nossa residência, mais ou menos uns 500 metros. E nós chegamos à conclusão que iríamos adotar. Tchutchucão virou o xodosão da família. Tem cantinho preferido na casa e carinho de sobra. A rua agora é só um local de passeio. Ele tem uma casa para voltar. Eu tinha 85 quilos e, observe, em 45 dias andando com ele, eu perdi 6 quilos. Então... Ajudou na saúde, no coração? Ajudou em tudo, inclusive na minha pressão arterial, não é? Isso aqui é o aparelho de exercício de todas as pessoas que vão adotar, a partir de hoje, um Tchutchucão. Pode adotar, é a coisa mais linda do mundo, é adotar um cão que está na rua. Cuida dele, vacina, verme, fuga. Nossa, é emocionante. Coração bate mais forte. Bate, bate forte.